Muito boa noite a todos. Hoje queria falar-vos de educação. Como sabem, eu chego a propósito a reabertura tão depressa como possível das escolas. Nós vivemos uma situação dramática para muitos pais, com os filhos em casa, veem-se impossibilitados de fazer a sua vida muitos que têm de continuar a trabalhar. Em muitas escolas, na maior parte, não foi possível dar aos alunos os meios, os computadores que tinham sido prometidos e vivemos hoje uma situação verdadeiramente dramática. Esta situação dramática é da responsabilidade do Governo. Ora, a educação dos nossos jovens, o seu desenvolvimento da personalidade, o seu desenvolvimento sustentável, a vida familiar, tem de estar acima de qualquer outra coisa. E por isso, estando garantidas como estão as condições para que as escolas não se tornem centros de propagação do vírus e da doença, nós temos que garantir que elas reabrem. Temos que garantir que, nomeadamente com esta descida consecutiva do número de novos infectados e de internamentos, que temos condições de reabrir as escolas para os nossos jovens e para as nossas crianças. Temos que garantir que os pais podem voltar a ter uma vida minimamente normal, apesar de todas as precauções da pandemia, e de que os jovens, de que o nosso ensino não será prejudicado por causa desta pandemia. O Governo falhou em toda a linha, na luta, para que estes jovens e estas crianças conseguissem manter o seu direito intacto à educação, apesar de tudo. Falhou. E somos nós que agora teremos que o recuperar. Reabrir as escolas é fundamental. Dar meios aos pais e aos alunos de conseguirem fazer o ensino à distância é fundamental. Reavaliar o modelo educativo a tempo, para que estes erros não voltem a ocorrer, é a terceira prioridade que não podemos deixar de fora. Por isso, a educação é hoje uma das grandes prioridades do Chega no combate político. E é por ela, em nome dos pais e dos alunos, que a travaremos no Parlamento também. Obrigado e até à próxima.